Olá, sejam bem-vindos ao Museu Nacional Ferraviado em Troncamento. Meu nome é Paulo Ferreira e vou falar-vos do tender da locomotiva. O tender vem atrelado à locomotiva e transporta o combustível e a água necessários para a alimentação da caldeira. Também existem locomotivas que têm o depósito incorporado. São as chamadas locomotivas tanque. Visite-nos e saiba mais sobre este e outros veículos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto